Celebrando 600 corridas, a Stock Car recebeu um convidado especial em seu grid em Goiânia. Bom, para a gente é uma honra receber o Jean Toddy, um cara super importante no cenário global do Motorsports. E assim, o fato de a gente estar na América do Sul, a gente não está naquele circuito europeu onde geralmente os dirigentes, as pessoas, os players dessa indústria do Motorsports conhecem os campeonatos. Então é uma super oportunidade para a gente mostrar a grandiosidade, a qualidade da nossa entrega, o nível dos pilotos, dos patrocinadores, das equipes. Então é uma coisa muito satisfatória para a gente. Qual é a sua passion sobre a Stock Car, o evento? Eu estou muito emocionado, é uma primeira vez que eu vim aqui para ver o campeonato nacional no Brasil. E eu estou muito impressionado com o layout, o número de pessoas, a qualidade dos carros, dos carros. Eu estou muito ansioso para ver o campeonato. Ele gostou, ele falou, nossa, tem muita gente, né? Tem campeonato, é importante. Eu falei, é muito importante o campeonato aqui no Brasil. Ele falou, os carros, pô, são, parece tudo organizado, uma categoria onde eu, logicamente, foi mais do que ele imaginava. Isso é muito legal, né? Para mostrar o que é a Stock Car. É, na verdade, eu até perguntei para o Felipe, né? Eu falei, ó, Felipe, o que eu preciso preparar aqui? Ele falou, não, ele está vindo com o meu amigo. Teve uma reunião em Brasília e quando ficou sabendo que ia encaixar o final de semana de corrida em Goiânia, que era uma coisa próxima, ele falou, pô, é uma bela oportunidade para a gente matar a saudade e para eu ver você correndo de novo. Ele que viu o Felipe correr tantos anos lá na Ferrari, quando ele dirigia a Ferrari. O que significa esse homem na sua vida, na sua carreira? Significa muito. Muita gente fala, ah, o Montezémulo que te levou para a Ferrari, mas na verdade a oportunidade que eu tive foi ele que me deu. Filho dele é como um irmão, trabalhamos juntos quase a minha carreira toda na Fórmula 1, então é sem dúvida muito bacana que ele é aqui junto. Mas, você sabe, nós estamos juntos agora há quase 30 anos, então há muitas histórias juntos, alguns momentos difíceis também, e nós sempre gostamos de amizade da família. Hoje, como amigo, como família, é o mais importante é estar aqui para me acompanhar e é um prazer grande tê-lo aqui na Stock Car. Eu amo, ele é muito emocionante, eu só espero que o Felipe seja mais alto na 13ª, mas eu acho que vai ser uma corrida emocionante. Ex-diretor esportivo da Escuderia Ferrari, ex-presidente da Federação Internacional de Automobilismo, o que um cara com esse currículo observa num evento como esse? Vamos entender qual que está o mood dele, mas sem dúvida nenhuma, pelo menos assim, quando eu vou para uma corrida fora, eu fico olhando tudo, né? Desde se o banheiro está limpo, como que, quem são as marcas que estão apoiando, como que as equipes estão organizadas, então isso vira meio que um cacoete. Não tenho nenhuma dúvida que ele está com isso também, ele deve estar observando muita coisa do ponto de vista de organização técnica, além da parte toda desportiva, enfim. Então, depois eu vou até bater um papo com ele para saber o que ele achou. Significa mostrar que pessoas de fora têm interesse em participar, em estar seguindo a categoria. Eu acho que isso é muito importante para todo mundo que acompanha o automobilismo em tantos países diferentes. Sem dúvida nenhuma, foi muito bacana e o Felipe está super contente de conseguir mostrar a qualidade da Stockard para ele. Nós esperamos de você ver novamente aqui. Obrigado, obrigado.